Olá pessoal, vamos aqui dar início à parte da performance performance que é a vertente do meu canal, se vocês só chegaram agora e não sabem o que é que se faz, e pá, só performance, e quem é este gajo está aqui ao lado, calma, pause, pause, ainda não pause, vão ver, o link está na descrição que é a primeira parte do vídeo, que foi feito aqui em parceria com a CAR ONLINE, que vimos o carro todo, o que é que ele tem, o que é que não tem, por fora, por dentro, preço etc, o Yuri também lá está, sim, também lá estou, também lá estou, não se sintam melindrados nem obrigados de se inscrever no canal, mas se puderem façam, sim, façam isso, mas está lá o Yuri também, e o Yuri portou-se lindamente, e temos já ali um vídeo à maneira, portanto, antes de continuarem a ver este, vejam o outro, vejam o carro em si, e este agora é só, para conhecerem os dois carros, só performance, e agora vamos ver aqui a diferença entre o 1000 e o 1500, o Yuri é que vai tirar aqui isto a limpo, é o homem dos ondas, vai, e vai já, falam-nos já aqui sobre o 1000, faz a tua cena, faz a tua cena, o 1000, uma coisa, ouve-se o turbo a subiar, ouve-se o típico som dos 3 cilindros, parece que estamos num smart, mas só em alta rotação, em baixa é muito suave, muito silencioso, só quando ele grita é que a gente, é pá, espera aí que isto é 3 cilindros, até às 3.000, pronto, mas anda bem, e não parece estar assim fortemente dependente do turbo, porque ele desenvolve logo deste cilindro, não é, aquele carro com gás que carrega, e agora? Ele desenvolve bem, o único contra aqui, para quem está habituado aos ondas, é, o carro parece, em termos de rotação, funciona na taxa dos diesel, ele tem o redline aqui às 5.500, corta os pontos. Aliás, a potência máxima dos 130 cv que ele tem, está ali aos 5.500, mais ou menos, e corta logo depois também, não é? É, o binário máximo é aliás 5.300, ou 5.400, não é? O binário que ele tem é a partir logo das 2.200, mais ou menos, mas é constante até ao fim, aliás, o binário deste é um bocadinho mais tranquilo. Não, não era o binário que eu queria dizer, era a potência máxima, sim, sim, sim. A potência às 5.500, exatamente. Sim, às 5.500, e corta logo tipo 5.800. Ah, e corta logo, acaba-se logo a brincadeira. Sim, acaba-se logo a brincadeira. É, sim, acaba-se logo a brincadeira. Não é o tradicional Honda, não é? Não, sim. Não é aquele motor VTEC. Mas, mas, temos que ter em conta que isto é o cidadino, é o motor mais económico, mais fraquito. Que tu conseguiste fazer média este 5 e tal, não é? Sim, em estrada com calma ele faz ronda aos 5, 5 e pouco. Depois de repente corta-se em gravações e acabou-se a média e já está em 9. Acabou-se a média, 9, 8 e meio, 9. Mas também, pior que 9 também não é a fazer, parece. Não, não, não. Para a condição que eu tenho andado a fazer, que a gente tem andado a fazer, não. E já gravaste uns reacts, tantos e tudo mais. Já, já, já. Portanto, não passou dos 9, eu acho que está muito bem. Está bom. Uma coisa que eu noto neste carro é que, por exemplo, quando a gente reduz, temos logo carro. Ele não vai engonhar para desenvolver. A gente reduz, o turbo não é de grandes dimensões. Não precisa muito tempo para encher, não é? Sim, o que origina é isso. A gente carrega. E há carro. O leque que temos aqui é das novas tecnologias, não é? Os pedais já não são de carro, já essas coisas. Mas, o turbo funciona logo. A gente carrega e ele enche logo. Para o uso dito normal. O que eu acho é que, por exemplo, para andar uma, duas pessoas, o 1000 porta-se bem. Já. Se carregares o carro, já notas que é o 1000. É, não é? É, é. O carro cheio, já pronto, já o turbo não faz aquele milagre que faz assim andar com duas pessoas. Mais uma vez, temos que ter em conta que o carro não é feito para performance. Mas quem procura... Um modelo de entrada, não é? Sim. Um bocadinho mais de performance, aí já se nota. Mano, não podemos também deixar de lembrar que... Como é que era o 1000 antigamente. Exatamente. E isto é um 1000 que tens preço de entrada no pack de conforto de 23.000€. Pois. Portanto, o carro é 23.000€ com 18.000 cavalos. Sim. E atenção. Pensando na época antiga, põe lá pneus 235,17 no 1000. Exatamente. Isto puxa 235,17. Curva bem. Curva bem. E puxamos uma segunda. E ele anda. E ele anda. Subia. Já vamos para em 150, mais ou menos. Não, o carro desenvolve muito bem. O carro desenvolve muito bem. Para o que é, não é? Sim. Temos que ter... O desenvolve bem em proporção ao motor que tem. Exatamente. Desenvolve bem como um Type-R. Claro que sim. É a proporção que o motor tem. Mas pá, eu acho que satisfaz o público recém encartado, o público que não quer um carro com tanta performance, pá, vai satisfazer. O carro, devido às dimensões novas, o carro é bastante mais largo. É muito largo, né? Já viste. Eu quase consegui fora o enquadramento. É muito largo, tem bastante espaço. Exatamente. E curva bem. O carro original é curvar muito bem. Ya. Só para a falta de burro. Vamos ficar aqui numa curvazinha. Sim. Olha lá. Ele vai aqui mega plantado. Ai Jesus. Não, vai bem. Vai bem. O carro vai muito bem. Estou exagerado. Vai muito, muito bem. Sim. 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 Muito bem plantado. É muito certinho. É muito certo. É muito certo. Cuidado aqui da suspensão adaptativa, nota-se realmente? Se a gente desligar, fica o nadinha mais bailarina. É, e fica mais molinho. É, fica mais suave. Quando ligada, que isto é um canal de performance, é sempre ligado, é sempre a fundo. É um carrito, suavezinho. É, é. Eu acho que vais gostar do 1500. Vou? Eu acho que vais gostar do 1500. Pá, mas antes de irmos buscar o 1500, vamos despedir deste. E como é que se despede de um Honda? É parado. É? Parado. É um arranquezinho parado. Olha, houve um bocadinho de... Patinância de segunda mudança. Sim. E já vamos... Largados, largados. Lagardíssimos. Bem pessoal, vamos buscar o 1500 e vamos ver se ele bomba mais. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ora então, agora sim, andamos no 1500. 1500, já temos 180 cavalos. Já temos 180 cavalos. Já temos um corte em condições. Ah, pois é. Já vemos a 240. Ah, não, mas este já se nota qualquer coisa. Já temos aqui mais motores. É verdade. Este temos muito mais motor. Agora sim, neste carro já a gente pode tirar partido da suspensão e da estabilidade que o novo sistema tem. Sim, fala aí do novo sistema. Pois é, então a gente se queixava da suspensão antiga. Agora temos uma suspensão multi-link aqui atrás. Porque já faz toda a diferença. Faz, faz. Roubámos um uniquinho de bagageira. Ainda assim esta condição das bagageiras que são líder aqui do segmento. Mas já temos um comportamento... Sim, o carro é bastante estável. Muito tamanho devido à largura extra que o carro tem. Pois. Este carro agora é um pouco mais largo que o outro. Este carro cresceu em todas as direções. Cresceu para a frente, para trás e para os lados. Mas não cresceu em peso. Pois não. Não, não. Ele não cresceu em peso. Tanto é que o que gera aos 100 mantém-se ali nos 8 segundos com o motor. Exatamente. Exatamente. O 1000 fazia 11 pontos de qualquer coisa. Portanto, está ali 3 segundos de diferença entre cada um e outro. Sim, sim, sim. Temos aqui 3 segundos de diferença de 0 a 100. Mas a velocidade temos mais. Claro, sim. Outro fazia pouco mais de 200. Porque assim já é muito bom. Um carro a 200. Sim, então não é. Um 1000. Estamos a falar de um 1000. E este dá 220 e pouco. Pronto. Também não é... Não é para ir para a ponte, eu acho. Não, não. Este é, quer dizer. Este é um carro com performance, mas não é o Type R. Não é um Type R. Por isso é que... O pessoal tinha a se acolher a ver se isto era um Baby Type R. É sim. É um carro que dá para a gente se divertir. Vamos aqui numa segunda. 3000. Ele ronca. Ele ronca. Ele ronca. Ele ronca. Mas... Daí até chegar a um Type R. Eu acho que nem falta um bocadinho. Falta um bocadinho. Este tem demasiados confortos e demasiados luxos. É demasiado civilizado. Sim, sim, sim. Porque eu acho que um gajo sair daqui nervoso e dizer... Ah pá, quer conduzir outra vez. É um carro que a gente sente dinâmica. O carro é rápido. Responde bem. A gente reduz. Terceira. Carrega. É um carro competente. Ele anda. Não é? O carro desenvolve muito, muito bem. Mas pronto, são 180 cavalos. Sim, sim. O carro anda bem. Não são 300. Sim, sim. Temos que ter aqui a diferença. É um carro que não te envergonha na autoestrada, eu acho. Não, não, não. Qualquer um que se encosta à tua traseira. Qualquer um também, não. Mas vá. A grande maioria dos carros diesel que se encosta à tua traseira, não te vão conseguir envergonhar, eu acho. Mas mesmo o 1000. Sim. Mesmo o 1000. Sim. O carro anda ali em velocidades constantes altas e vai na boa. E vai na boa. A caixa é o que as ondas são muito bons, é no escalonamento da caixa. Sim. Fica sempre ali no sweet spot, não é? Sim, sim. Está sempre ali naquele ponto que a gente carrega e eu desenvolvo bem. Contamos até esta caixa magnífica. Magnífica. A caixa é precisa, é muito precisa. Sim. Mas olha, estou a gostar mais deste que este já soube aqui um cavalinho. Temos mais um cilindro, não é? Cavalinho. Temos mais um para o lado. Mais um para o lado. Faz toda a diferença, não é? Sim. Não há hipótese. Um é feito para ser citadino económico. Este é citadino económico-desportivo. Já tem um bocadinho aquele bracinho já a puxar, a querer-se chegar ao Type R, mas económico. E temos as rodas, os mesmos pneus do 1000. Isso é que é curioso. Como é que um 1500 de 180 cv tem exatamente os mesmos pneus do 1000 de 130. Mas caso é ao contrário. Como é que um 1000 tem os mesmos pneus que o outro? Exatamente. Uma primeirinha. Vai, vai. Este já tem goma. Este já tem um bocadinho mais. Este já tem mato. Não há como negar que o carro é eficiente, tem um chassi muito eficiente. Atenção, estamos a gravar isto no Alcatrão, da margem sul, que é uma porcaria. Não há outra maneira de escrever este Alcatrão? Sim, este Alcatrão é muito mau. Isto parece meio acimentado. Os carros aqui, imagina isto à chuva, não é? Sim, isto à chuva é uma desgraça. Mas o carro mesmo assim... Nesta estradinha de porcaria, o Yuri vai aqui a provocá-lo. Sim, sim. O carro vai super apertado. E o carro vai super estável. Contra outra estabilidade, não vai aqui interferir excessivamente naquela coisa que te corta a injeção e que deixa aqui um bocadinho. Não, não. O carro vai bem, pá. Mesmo a abusar... O piso é muito fraco, muito fraco mesmo. Muito fraco mesmo. Parece cimento. É. A abusar por ele... Mais sentido. Estável. Aguenta-se. Não vai aqui a chocalhar a traseira. Nota-se uma coisa. O 1000 a esmifrar assim, como não é tão pesado à frente... Parece mais... Parece mais estável, não é? A traseira acaba por ir... Não se nota que é tão leve. Já. Face à frente. Estás a perceber? Já. Também nota isso. Nota-se assim, nota-se, nota-se. Agora, pá, que o carro anda bem, não há margem para a dúvida. Não, não. Não nos podemos queixar, não é? O carro anda muito bem. Eu também estava à espera que tu falasses mal de um Honda, não é, Yuri? Eu... Não, anda bem. Não há... Não há... Não há que falar mal nem falar bem. É o que é. É o que é, não é? Se o carro agora aqui, como eu digo em muitos vídeos, não caga nem anda, se fosse o caso, eu dizia. Exato. Mas, de facto, o carro, tanto o 1000... Falta-lhe o som, não é? Falta-lhe o som mais tímido. O que falta, o que falta, mas isso lá está. O que é o tema do meu canal. Quando o comprarem, vai haver carros destes modificados. Evidente. E a gente apresentá-lo aqui. E a... E a... Mas para prestações de origem, tanto no 1000 como no 1500, pá, não podemos... Sim, eu acho que não. Pedir assim muito mais porque... Eu acho que ninguém se pode queixar isto. Em termos de performance estão os dois, pá, tendo em conta o motor que tem, estão equilibrados. E... Deixa cá haver uma coisa. Tendo em conta que isto separa 5000 euros entre um e outro, o teu dinheiro, se tivesse de chegar à frente com ele, o que é que levavas para casa? É pá, eu acho que levava este. É? Mesmo assim? Porque eu sou muito vertente de performance. Apesar do 1000 andar bem, é um 1000. Iais pagar os mais 5000 euros. Sim. Se eu quisesse efetivamente comprar um carro destes, se fosse a minha opção estética, eu digo, pá, eu gosto daquele carro. Gostas de carro? Sou maluco, vou comprar este carro. Sou maluco, quero este carro. Não tendo a verba para o Type R, optaria por... E depois íamos pôr uns modzinhos de vez em quando. Por uns 1500. Depois ponha-lhe aqui um botãozinho da emoção, que isto já ficava outra coisa. É. Bem, pessoal, foi as nossas opiniões sobre os carros, vale o que vale. É pá, sim. Não nos massacrem por a gente gostar do carro. Sim. A gente não está aqui dizendo que carro é o carro mais bonito do mundo. Atenção. Não, não. Tem falhas, tem. Quer dizer, tem falhas, nunca sabemos. Porque os carros são um bocado... Sim. Cada um gosta do que gosta. É pá, há pessoa que adora o carro, há pessoa que testa o carro. Pelo menos no meu canal uma coisa que eu faço é nunca dizer que o carro ou é estupidamente bonito ou é indiscutivelmente bonito. É, sim. O design é aquela coisa que toda a gente pode opinar que ou pode ser espetacular ou pode ser... Sim. Cada um tem... Se a gente gostasse todos da Maria. Ih, a Maria estava desgraçada. Coitada da Maria. Ih, até para ser uma engenária que ela sobe. Caga nisso. Agora, de resto, pá, não se esqueçam. Primeira parte do vídeo. Está aqui no canal do amigo Hugo. Venham lá visitar. Sim. A mostrar o carro em si. Performance é com o Yuri. Performance é aqui com o Yuri. E malta que depois compra um carro deste daqui a uns tempos. Se modificar. Modificar, pá, dê um toquezinho ao Yuri. É pinta. Só pela primeira diferença. Porque eu senti nele que ele gostava de ter tido aqui um pouquinho mais de escape e um pouquinho mais de sumo. Sim, sim. Um suminho, um suminho extra. Mas olha que já há. Já há. Já há programações com isto em todo. Então vá. Quem tiver, pá, dê um toquezinho ao Yuri. Não custa nada. Que Yuri vá lá. Faz um domicílio. Dá uma voltinha. Faz um domicílio muito bom. Despaixa o assunto. Parem 10 minutitos. E vocês vão à vossa vida. Ele vai à vida dele. E pronto. Está bem? Bem, fiquem bem. Agora, uma segundazinha para finalizar o vídeo. Se faz favor, Yuri. Se faz favor, vá. Uma segundazinha que isto parece que identifica bem. Até para a semana. Até para a semana. Não é até para a semana. É daqui um pouco. GÁS. Vamos embora gás disso. Cortou. Cortou a terceira. Vai uma quarta. E vamos já a 70 km por hora. Sempre dentro dos limites de velocidade. Isto é uma primeira. Isto não. Mas isto é. Mas esta é. Ah, anda bem. Anda bem. Notas finais. 1500. Anda bem. É este. Não é Yuri? É. Vendido. Vamos lá as chaves. Vendido. Vem cá já com ela. Pessoal. Mas não podíamos ir embora. Sem fazer um comparativo como deve ser entre os dois carros. Mas eu já não consigo andar no 1000. Eu agora é só 1500 Touro. Vamos fazer um comparativo com o 1000. Companheiro. Podes ir andando. Podes ir andando. Na boa. Na boa. Podes ir andando que eu já te apanho. Até o Habano. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.